E esse o que tão é violente vai falar. Meus amigos e minhas amigas, confrades e confradas, senhoras respeitáveis e senhores que não se dão respeito, eu estou muito comovida com esse discurso que tão geograficamente veio avalar o âmago do meu abastecimento mamário. Vou abandonar essa vida para ser fazendeira em Bragolândia, por motivos íntimos. Soube que as minhas colegas da rua Amador Bueno não trabalharam hoje na primeira edição. Oh, como me sinto feliz! Oh, como me sinto feliz! Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, nas sombras das bananeiras, eu quero participar das minhas amigas que passeia a minha casa com todo o meu rebanho para minha digníssima colega, dona Gabinete que está ali presente, mulher pura, mulher boa, com a moral arrasada, mais digna na sua plenitude. E assim caminha a humanidade. Parabéns! 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 Obrigado.